Meus amigos, estamos aqui de novo na Netos Pizz... Meus amigos, estamos aqui de novo na Netos Pizzaria e olha que tem promoção para o dia dos namorados. Você, meu amigo, que tá aí com sua namorada, ou você que está com seu namorado, ou você casado com o namorado, ou noivo, prepare-se, porque essa daqui é uma super, hiper promoção. Ervelinho, o que tanto sorriso é esse, né? Tudo bom? É de felicidade, tudo bem, Graça. E felicidade, por quê, Ervelinho? Você tá feliz hoje? Porque tá chegando o dia dos namorados e tem muita promoção aqui na Netos. Quer dizer que Netos Pizzaria também, você pode comer uma pizza gostosa, com muito sabor, eu indico, né? E olha que é uma excelente pizza, né, Ervelinho? É verdade, é de salmão mesmo, é um arraso. Ah, você gosta de salmão? Gosto bastante. Tem um camarão do robo aberto também, minha filha, ó, graudão, que o cara come e faz creque. É verdade. Creque, creque, creque. Muito gostoso, né, Ervelinho? Maravilhoso. Eu também acho. Agora me diga, Ervelinho, me conte qual é a promoção Dia dos Namorados aqui na Netos Pizzaria, Ervelinho. Vamos lá. Dia dos Namorados tem um sorteio no nosso Instagram e no Instagram também do Voz da Bahia. Você entra lá, confere as regras tudo direitinho e participa, tá bom? E você comprando a pizza aqui na Netos também no Dia dos Namorados, você concorre a 500 reais em espécie. Então, não perde, participa. Peraí, vamos explicar por partes. Quer dizer que você vai concorrer 500 reais no Instagram e mais 500 reais aqui na hora que você comprou uma pizza. Ou seja, no total, né, Armandinho, é um mil reais de prêmio? Exatamente. Só na Netos, viu, gente? Minha filha, quer dizer então que o namorado, né, naquele momento tá com o namorado e tal. Dá dois. Quer dizer, comendo a pizza. Claro. E aí, saboreando a pizza e podem ganhar um mil reais? Mil reais. Aonde é que tem isso? Só na Netos. Caramba! Evelyn, você não encontrou seu namorado e seu amor? Ainda não. Tá solteirona? Tô solteira, esperando um senhor. Vai chegar, não tenho dúvida. E aqui na Netos Pizzaria, como é que é a pizza? É maravilhosa, vocês têm que experimentar. Vem, corre, Dia dos Namorados, chama a Neguinha, chama o Neguinho e vem comer essa pizza maravilhosa. Eu já gostei do chama a Neguinho, chama a Neguinha. Agora o telefone de contato da Netos Pizzaria, pra quem não sabe, quem tá em casa agora nos assistindo. Marcos, qual é o telefone pra eu comprar essa pizza mais gostosa da Bahia? Qual é? 3632-2408, tá bom? 3632-2408. 3632-2408. Fica onde é que é a Netos Pizzaria? Na rua Castro Alves, em frente ao Palácio das Frutas. Não tem erro. Em frente ao Palácio das Frutas. Boa! Netos Pizzaria, sabor de verdade, prêmio é aqui.